Rodrigo Faro, surpresas começam agora na vida da Vivian, ela que já tá pronta pra fama e que merece sim um grande sucesso. Pra isso a gente convidou um parceiraço, o cara que é dono dos hits não é à toa, que o nome dele é... Thier Hits! Ô Thierry! Oi, oi gente! A brincadeira de patrão aí, hein? Tô aqui tirando mó onda aqui, viu? Thierry, que bom ter você aqui no Pronto Pra Fama. Ô, prazer é todo meu, hein? Obrigadaço mesmo. Com você aqui, Rodrigão. É, agora a grande surpresa é que é o seguinte, a Vivian não sabe, mas ela vai cantar uma música do pai dos hits. Vivian, me aguardo. Moleque, vamos trabalhar? Vamos trabalhar que eu tô ansioso. Começam os trabalhos aqui no estúdio, Rodrigo Faro. O Thierry já tá colocando a voz dele, tá gravando. Trocou seu ex por outro parecido. Thierry, Thierry, chega, chega, chega. Ela tá chegando aí. Já foi? Você tem que se esconder, senão ela vai descobrir. Vou nessa. Você já esteve num estúdio assim, alguma vez? Ah, eu fui, mas era bem simples. Quero te apresentar dois caras superlegais. Eles são responsáveis por muitos sucessos. É o DG e o Batidão Estronda. E eles vão preparar uma música bem legal pra você cantar, colocar seu vozeirão em cima. A gente já tem a música. Daí pra frente, como é que fica o trabalho? Então, agora a gente vai fazer a captação da voz dela, fazer um direcionamento vocal pra gente inserir a voz aqui no projeto. Bom trabalho pra vocês. Você parece carro na coleta de lixo. Você parece carro na coleta de lixo. Trocou seu ex por outro parecido. Tá pronta pra fama? Com certeza. Aguarde ela aí, que essa menina tá vindo com o pé na porta aí, viu? É sucesso? É sucesso. Ah, é? Tô curioso então, mas essa curiosidade onde que é, rapaziada? No palco. Confere lá, viu família? A Vivian canta demais, né, Rodrigo Faro? Mas pra tá 100% pronta pra fama, tem alguns detalhes. Por exemplo, esse sorriso. Doutor, quando você vê essa imagem dela no estúdio, né, esse sorriso, o que só seu olho clínico é capaz de enxergar. Nós vamos precisar mexer nessa gengiva. Parece muita gengiva. A gente sabe que ela tem aquela abertura entre os dois dentes da frente. E a gente precisa criar uma harmonia facial pra ela interagir com o público dela, né? Eu tava planejando nós fecharmos essas duas falhas que você tem em cima com dentes em zircônia. E o restante dos dentes na arcada superior, nós confeccionarmos lentes de contato em porcelana. Que é o que tem de mais moderno, pra você ficar com aquele sorriso branquinho, bonito. E com uma cantora de fama. Rodrigo Faro, olha quem eu trouxe aqui. Robson Trindade. Eu tava com saudade de você, amigo. Prazerzaço. Rodrigão, você sabe, né? O Robson olha pro rosto de uma pessoa e enxerga o coração dela, certo? Exatamente. Nesse momento a gente tá vendo, olha lá, ó a Vivian ali, tá em consulta ainda com o doutor Bussabi. Exatamente. Nosso amigão também. O que você consegue ver? Vamos bisbilhotar essa conversa e já vai analisando esse rostinho pra gente. A gente vai vendo o formato do rosto. A gente vai olhando os terços, né? A parte racional, emocional e intuitiva. A gente percebe o lado mais sensual dela. Tem tantas informações daquele rostinho ali. Já tem um trabalho feito aqui também. Sim, sim. Robson, não perde tempo. Vamos ver o que você andou fazendo aí. Bom, a gente construiu aqui uma análise facial e criamos alguns projetos. Projeto de corte, projeto de cor, projeto de produto pra uso na casa dela. Olha aqui, ó. Tô vendo aqui o rosto dela todo desenhado. Todo mapeado. Ele tá ligado diretamente à maneira que a gente vai entender o rosto da Vivian. Como a gente pode perceber particularidades do rosto e entender como a Vivian pensa, como ela age, qual é os impulsos naturais dela, como ela anda, como ela gesticula. Olha o rosto. Então a gente tá trazendo... A gente faz a parte inicial, multiplica o rosto, separa as partes pra multiplicar, faz a estrutura da sobrancelha, encontra qual é o ponto de arqueamento, início, fim, arqueamento, ponto, onde é o ponto de apoio, tudo bem trabalhado, perfil do rosto. E a gente vai... Olha o cabelo, lógico, né? A gente tem que entregar de forma homeopática pra que a pessoa continue se identificando. Rodrigo Faro, isso aqui é ciência. É ciência. Bom trabalho pra vocês aí, viu? Eu que agradeço. Tá curioso, Pedro? Demais, demais. Eu tô ansioso aqui, como se fosse eu, assim. Eu acho que vou ficar na hora, vou ficar nervoso também. Espero que ela não se assuste, né, quando eu entrar. Não, e ela não percebeu... Gente, ela não percebeu... A produção tá falando aqui que ela não percebeu de nada. Nada, 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 nada. Gravou e pronto. Só que aí, na hora que ela entrar, o Thierry vai entrar com ela. Bom, Thierry, vamos fazer essa surpresa pra ela, não? Vamos, vamos. Os meninos até perguntaram, eu não sei nem como é que tá a edição da música. Só pra vocês terem ideia, gente. Eu gravei, eu não sei nem como eles fizeram a edição. Acho que eu entro no... Toca a música aí, tá pronta? Põe a música aí pra gente ouvir como é que tá? Põe a música aí só pra gente ouvir como é que tá, pra ele ouvir a música. Coloca aí. Nossa, já gostei do início, já gostei. Esquece. Se liga. Olha isso. Nossa, essa música é muito hit. Muito hit. Olha lá cantando. Ele tá ouvindo a música dele, a Clara, que ele pôs vaso. Vixe, vai estourar essa música. Refrão. Você parece o carro da coleta de lixo. Você parece o carro da coleta de lixo. Trocou seu ex por outro parecido. Trocou seu ex por outro parecido. Vixe, é bom demais. E aí ele vai entrar. Agora você vai entrar, quer ver? Ó, ela vai tá cantando, né? Ela entra cantando, legal, tranquilo. Aí olha o que vai acontecer. Seu ex por outro parecido. Ó, Vivian! Essa é mais um do Pai das Crianças. A gente vai estourar isso aqui no Brasil juntos. Aí ela vai começar a ouvir isso. Ela vai começar... Cara, ela vai morrer. Falando sério. Ela vai ter um treco, bicho. Será? Ela vai ter um treco porque ela nem imagina que você tá aqui, velho. Cara, eu tô muito feliz. Eu também tô nervoso. Tá, né? Eu tô, porque... Parece que pode ser do artista que tá começando até o... A gente fica nervoso, porque o palco traz essa emoção, né? Acho que quando o artista pede isso, ele pode parar de cantar, né? Cara, essa música aí, botando nas plataformas digitais, essa música vai estourar. Agora só falta criar coreografia. Já vai pensando aí. Pensa numa coreografia aí já. Já pensa até o final. Até o final. A Gabizinha tá aqui. Mostra a Gabi ali, ó. Gabi. Gabi. Tá aqui, vai ajudar a gente a fazer a nossa coreógrafa. Gabi, bola uma coreografia aí, porque até o final nós vamos ensinar a galera de casa. Mas não vai fazer aquelas coreografias difíceis. Entendeu? Eu tenho muito medo das pessoas agora. Às vezes você tá na rua, você para no metrô, a pessoa tá assim. É. Daqui a gente vai falar assim, ó. Daqui a gente vai falar assim. É, tô bem, cara. Tô ótimo. E você? Tá legal? Não, tô ótimo. Tô super bem. Né? As pessoas... Tá sensacional isso. E pensar que tudo começou com um apresentador que fazia o Dança Gatinho, quando ninguém dançava na televisão. É que agora ele tá velho, não consegue mais. Mas vamos lá. Cabeça branca.